Paz, Senhor, tudo bem com vocês? Só passando aqui pra deixar um testemunho de milagre, um testemunho de vida, que Deus restaurou a minha família. Esse aqui é meu tio Edson, minha tia Juscelia e a minha prima Michele, e passando aqui pra agradecer a Deus, agradecer a todos que oraram pela nossa família e pra dizer pra vocês que eles estão bem, graças a Deus. Hoje eu estive pregando ali na igreja da pastora Wesley Laine e do pastor, ai gente, esqueci o nome. Nós estivemos ali pregando e o tema era Salmos 91, praga nenhuma chegará à sua tenda. E eu creio que Deus, que o nosso Deus é um Deus de milagre, um Deus de promessa e ele vai cumprir nas nossas vidas. E tá aqui a minha família, bem, salva, pelo sangue e pelo nome de Jesus. Amém, gente? Amém. Amém.